O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho Bora meu raqueiro cacana, cacana azul rei O gol do açaí, tocando vinho de piripiri Glorinho do céu, tem cabernoso, que é o rei louco dele Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho Meu paridão é estranho, meu peito é estranho Meu grau é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, toda vaqueirada eu ganho O diferente não, é estranho, toda vaqueirada eu ganho